Guarda-me, ó Deus, por quem te confio Não me deixarás nunca confundido Vê a tua luz e tua verdade Me guia e me leve ao monte da santidade Por que já está batida, ó minha alma? Por que tudo te percurava dentro de mim? Espera-me, ainda pulou-arei O Deus da salvação Vem, Senhor, irei O Deus da salvação Vem, Senhor, irei O Deus da salvação Vem, Senhor, irei Vem, Senhor, irei Vem, Senhor, irei Vem, Senhor, irei Guarda-me, ó Deus, por quem te confio Não me deixarás nunca confundido Vem, Senhor, irei 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 Vem, Senhor, irei